E agora vamos à análise das eleições com Maria Lídia Flândalo, que conversa com o nosso comentarista de política, José Neumann Pinto. José Neumann, boa noite, obrigada por estar conosco. Bom, agora já está definido que João Dória é o vencedor dessa eleição no primeiro turno. Foi surpreendente para você também? Foi. Foi? Foi. Foi. Aliás, eu queria observar a respeito da sua notícia, que agora já foi definido. Foi definido quando foi dada a notícia do que o Fernando Haddad telefonou. Elegante. Elegantemente. Ao contrário de Dilma, deselegante, que não sequer estendeu a mão com a oposição quando teve uma votação apertada contra o Aécio Neves. Foi surpreendente porque, em primeiro lugar, nunca tinha vindo antes na história. E eu já me lembro, inclusive, de uma eleição que foi muito apertada no segundo turno, mas no primeiro turno, o Maluf, se eu não me engano, teve 48% dos votos. E o Covas conseguiu ir para o segundo turno e ganhar, porque teve o apoio da Marta. Então, é histórico que o João Dória tenha vencido pela primeira vez uma eleição na capital de São Paulo contra muitos candidatos. Não é isso? Agora, Neumani, e o que foi que favoreceu ao Dória essa vitória surpreendente para tanta gente? Porque tem gente que está me dizendo que não, ah, desde ontem eu já achava e tal. Mas, de qualquer forma, você admitiu que teve surpresa, aqui várias pessoas admitiram. Foi o fato dele ter, insistir naquele mantra, como disseram que ele tinha, que ele não era político, que ele era gestor? Foi o fato dele aparecer com a vestimenta de um novo na política? Ou ele foi favorecido pelo antipetismo? Tudo isso, né? O elemento fundamental é o antipetê. É o antipetismo? O elemento fundamental é o antipetê, mas vem junto também o seguinte, imagine você, uma eleição que tem três prefeitos, né? Luiz Arundina, Marta e Fernanda Haddad. Três candidatos do PT. Fernanda Haddad, Luiz Arundina e Marta. Isso. Não é isso? Não. Três candidatos do PT, né? A Marta, o João Dória foi muito favorecido pelo fato de que o eleitor do PT se sentiu traído pela Marta e o eleitor antipetê achou que a Marta continuava no PT. A Luiz Arundina nem vamos considerar, porque foi insignificante a votação que ela teve, né? Mas, não é verdade que o João Dória não é político. Não é verdade. Eu conheci o João Dória, ele tinha vinte e poucos anos. Ele era político, trabalhava junto com o governador Franco Montoro, o prefeito Mário Covas, o meu presidente da Paulistu, e ele sempre fez política. Não encarga os políticos. De qualquer maneira, ele foi muito competente. Mas isso que você está falando... Mostrando que não era político. Aí é pesado isso que você está dizendo. Não é verdade que ele não é político. Então, ele mentiu? Mentiu. É, mas é uma mentira, digamos... Vem cá, não é um crédito para o prefeito eleito de São Paulo, 97% das urnas apuradas. Os portais todos estão na internet mostrando que o prefeito eleito de São Paulo é João Dória. Isso não é um crédito. Ele fez uma campanha muito competente, competentíssima. Ele escolheu o nome certo, João. Ele sempre foi conhecido como Dória, escolheu o nome certo, João Trabalhador. A campanha foi muito competente, inclusive em vender a imagem, porque ele pode dizer também que eu estou mentindo, porque ele nunca teve um cargo político de relevo. Mas ele sempre fez política, inclusive fazendo aquelas palestras que ele faz lá em Comandatuba. A campanha dele foi muito competente. O Michel Temer interveio de uma forma desastrada na eleição de São Paulo ao apoiar a entrada, a recente entrada de Marta Suplicy como candidata. A Marta nunca se firmou como uma candidata do PMDB. Ela foi para a urna sem sequer ela saber o número dela. Ela raciocinava com o 13. E o desastre que o PT representou na história da República Brasileira, se ela repercutiu com muita força em São Paulo. E São Paulo deu uma resposta à altura. Eu não tenho a menor dúvida que se houvesse segundo turno, ia ser um massacre absurdo. Você imagina? Mas de qualquer forma, Neumann, o desempenho da candidatura Haddad também foi surpreendente. Porque ele traz sobre os ombros a carga das desventuras do PT, dos resultados da Lava Jato. Tudo isso porque ele foi eleito, o candidato do Lula, que foi eleito em São Paulo. E foi cobrado a defender o PT, a falar do PT, os feitos do partido, etc. E ele fez isso. E teve uma votação e acelerou a curva ascendente dele. Ela progrediu numa velocidade nessa reta final, que também surpreendeu. Que significado tem isso? A Haddad é maior que o PT? Não. O que é? Não. A Haddad é menor que o PT, a Haddad é menor que a esquerda. Eu respeito muito o seu raciocínio, mas 16% para um prefeito numa disputa de reeleição é um fracasso vergonhoso. Não tem que falar. Mas mesmo com essa circunstância que eu destaquei da situação da economia, que vem de um governo que não está mais lá pelo impeachment, e a carga negativa da crise que o PT enfrenta e vive, porque isso tudo veio para o Haddad. O João Trabalhador... Essa conta veio para ele. O João Trabalhador, ele foi muito favorecido também, uma coisa que nós esquecemos de falar aqui, pela máquina do governo do Estado. E o Haddad tinha a máquina da prefeitura, que sempre teve muita força e tem em qualquer lugar do Brasil, em São Paulo também. O Haddad é um fracasso, um fracasso vergonhoso. O que acontece? A subida dele no fim da campanha, segundo as pesquisas, se elas estiverem certas, se deveu à fraqueza da Erundina, à indefinição da Marta, o erro que foi a candidatura a Marta Suplicy, que aí a esquerda foi e concentrou no Haddad, para tentar salvar a cara da esquerda. Mesmo assim, com 16% dos votos, ele teve a metade da votação tradicional da esquerda e mais, Maria Lídia. Pense no seguinte, você sabe qual é a soma dos votos brancos, nulos e ausências? 38%, ou seja, mais do dobro dos votos que o Haddad tem. O Haddad é um fracasso e o destino dele, aliás, um destino merecidíssimo, é o oblívio, o esquecimento, o ostracismo. Eu peço licença você, Neumann, e vamos agora a mais informações com você, Gabriel. Vamos falar com a repórter Carla Rodeiro, que está na sede do PSDB em São Paulo, onde acontece a festa de comemoração da eleição de João Dória como prefeito de São Paulo. Carla, com você. Muito obrigado mais uma vez. Olha, houve agora uma grande comemoração aqui. Na verdade, as pessoas ainda estão festejando no momento em que houve aí a consolidação do resultado com a eleição de João Dória, ainda no primeiro turno. E a gente tem informação de que ele já está no carro, e ele já saiu de casa, e já está vindo para cá, onde os militantes, aqui políticos, aliados, aguardam pelo pronunciamento do agora prefeito eleito, João Dória. Ele vem chegar aqui acompanhado o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e estamos todos aqui nessa expectativa para o pronunciamento dele da vitória. Com vocês, nos públicos. Bom, Carla, ele chegando pode chamar a gente de volta. E nós vamos direto com Maria Lídia, que continua a entrevista com José Neumann Pinto. Bom, Neumann e Geraldo Alckmin, o padrinho, qual é o efeito sobre a imagem, o nome e a força política de Geraldo Alckmin no PSDB e, certamente, eu estou indagando, considerando já 2018, com a vitória de João Dória e uma vitória com as características que estamos acompanhando. O Geraldo passou como um trator em cima das grandes figuras do PSDB, o Fernando Henrique, e o Goldman, o Aluísio Nunes Ferreira, o Zé Aníbal. Eu peço, estão me pedindo para urgentemente passar. Gabriel, vamos lá. Vamos direto, porque o prefeito Fernando Haddad fala, neste momento, sobre essa derrota nas eleições de 2016. Vamos ouvi-lo. Por fim, quero dizer que tenho a maior honra de ter governado a cidade de São Paulo. Saio da Prefeitura de São Paulo, dia 31 de dezembro, com a mesma sensação de dever cumprido com que saí do Ministério da Educação. Deixei o Ministério num momento em que eu consegui concluir um processo exitoso de transformação de vários aspectos da educação, permitindo a inclusão de muitas pessoas no sistema educacional. Eu tenho certeza que nós estamos deixando um legado aqui para a cidade de São Paulo, que vai ser preservado por um conjunto expressivo de cidadãos que conseguem perceber a diferença que isso faria e fará se esse legado for preservado. Obviamente que nós gostaríamos de enfrentar um segundo turno para que esse projeto pudesse ser defendido em igualdade de condições. Não tivemos essa oportunidade. Defender um projeto de transformação em condições tão adversas foi bastante difícil para a nossa campanha. A nossa expectativa era não só chegar em segundo lugar na disputa, como conseguimos, mas levar a disputa para o segundo turno, de maneira a permitir que o cidadão confrontasse duas visões muito diferentes de cidade e pudesse, com mais tranquilidade, optar por uma delas. Esse era o nosso objetivo central. Tamanha a confiança que nós temos de que estávamos executando um trabalho para as futuras gerações. Temos a convicção de que esse legado para o futuro de São Paulo seria importante discutir. mesmo na eventualidade de derrota, em um segundo turno, a cidade teria ganho em termos de aprendizado, se esse projeto pudesse ser defendido em igualdade de condições, reafirmo. Isso não foi possível. Aí cabe aos analistas estudarem as condições em que a disputa se deu. Não é meu papel aqui fazer análise de conjuntura, muito menos análise eleitoral. Me cabe acatar o voto soberano do eleitor, acatar sua decisão, respeitar e promover a melhor transição possível para a cidade de São Paulo ganhar. O interesse de São Paulo sempre estará na frente de todo e qualquer interesse. O interesse da democracia, do reforço das instituições republicanas, do legado que nós deixamos, em procurar demonstrar no dia a dia. Você não precisa ser prefeito da cidade para defender uma ideia. Todo cidadão tem o direito de defender uma ideia numa democracia. Se hoje nós somos minoria, não há problema. Nós vamos continuar defendendo os princípios e as diretrizes em que acreditamos. Nós não vamos, em função do resultado eleitoral, abdicar dos valores que nós professamos e dos valores em que acreditamos. Muito obrigado. Bom, acompanhamos aí o final do discurso do prefeito Fernando Haddad. Ele falou do diretório regional do PT que fica no centro de São Paulo. E agora vamos aos números da apuração, mais números da apuração com Mariana Armentano. Pois é, são 15 para as 9 da noite. Em São José do Rio Preto tem candidato comemorando a eleição. Olha só, Edinho Araújo do PMDB foi eleito hoje com 52% dos votos. Já em Bauru está definido, haverá segundo turno, entre Gazeta do PSD, que teve hoje 45% dos votos, e Raul do PV, que teve 30% dos votos. Em Ribeirão Preto também vai ter segundo turno. Duarte Nogueira do PSDB teve hoje 40% dos votos válidos, e Ricardo Silva do PDT teve 28% dos votos válidos. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Mariana. E agora vamos novamente com Maria Lídia em entrevista com José Neumann Pinto. E eu continuo com José Neumann, comentarista de política do Jornal da Gazeta. E Neumann, eu havia perguntado a você sobre o efeito dessa vitória de João Doria, da maneira como foi no primeiro turno, no patamar em que foi, para o padrinho, o governador Geraldo Alckmin. O que me passou por cima, como eu ia começar a falar, e entrou a notícia, que é a mais importante, é claro, sobre Fernando Henrique, o ex-governador Alberto Goldman, o senador Aluísio Ferreira, o senador José Serra e o senador José Aníbal. Passou por cima de todos, ganhou sozinho e é o dono do PSDB em São Paulo. Não tem mais competição para ele. Só isso. Mas a imagem nacional, porque quando a gente pensa em 2018, não é mais o governo de São Paulo. A imagem nacional de Geraldo Alckmin em relação àqueles que são os postulantes, que querem a cadeira do Temer também, tanto quanto ele próprio. E aí eu estou me referindo. Vamos começar primeiro por Aécio Neves, que também elege o prefeito de Belo Horizonte, é o candidato dele que... Mas ainda não se elegeu. Não, mas deverá ser, né? O candidato vai para o segundo turno. Vai muito bem, vai para o segundo turno, muito bem colocado. A indagação. A indagação. Eu lhe digo o seguinte. Alckmin fica mais forte do que Aécio. Eu lamento pôr um pouco de água no chope da festa do Alckmin, lembrando o seguinte, o problema grave do Alckmin é que ele tem uma má imagem como governador de São Paulo, ele tem um controle muito grande de São Paulo, mas fora do Brasil ele não tem nada. Fora de São Paulo, você quer dizer? Fora de São Paulo e no resto do Brasil, desculpe. Ele não tem nada, nada. E tem um problema, a imagem do paulista, a imagem de São Paulo. O Aécio Neves continua sendo o presidente do PSDB e o candidato favorito à presidência da República pelo PSDB com um pequeno problema. O Aécio Neves também jogou muito voto fora por inércia, por preguiça, por não ter atuado como deveria, como um líder de oposição, quando perdeu por uma diferença muito pequena a eleição para a Dilma. Mas Aécio também tem uma dor de cabeça, né? Que é essa ameaça de delação premiar, essa coisa toda. E já foi citado, o nome dele já está nessa parada, que é um problema também que nós não sabemos no que vai dar ainda. Mas tem um outro nome, não vou deixar de falar dele. Vem cá, o Geraldo também. O problema do metrô vai aparecer na Lava Jato. Mas o nome dele não. Não sei. Não, você não ouviu de ninguém. Mas tem um escode nome. Não teve ainda. Tem um escode nome. Olha, eu estou pondo ainda, como jornalista que sou, no sentido de preservar aquilo que nós somos obrigados a nos ater aos fatos. Ainda. Não há nenhuma menção. Ainda, ainda. Não há nenhuma menção. Não há o nome dele. Então, há o nome dele, exatamente. Nenhuma menção. Então, Aécio Neves teria uma desvantagem em relação ao Geraldo Alckmin, nesse sentido. O que se contrapõe às grandes vantagens que ele tem, que você arrolou. Mas tem um outro nome que nós não podemos deixar de falar, que é José Serra. Eu quero ouvi-lo. José Serra, durante todo esse período eleitoral, não se fala nele, porque ele está muito ocupado com as relações exteriores. Mas, a imagem nacional de Serra continua forte. Ele, ou Alckmin, agora, chegou a um patamar em que supera ou está tal qual Serra na memória, na lembrança do brasileiro. O Alckmin é uma coisa que... O picolé de chuchu, uma coisa que nem fede nem cheira. E o Serra é um antipático. Quer dizer, a antipatia que o resto do Brasil tem pela força econômica de São Paulo se realiza mais no Serra do que no Alckmin. Eu só queria, antes de encerrar esse capítulo Serra e Alckmin, te lembrar o seguinte, o Temer é o presidente e ele poderá vir a ter uma grande chance caso ele dê certo. Então, daqui a pouquinho você fala dessa história. Vamos a mais informações. Com você, Luciana. Isso mesmo, Maria Lídia, porque agora nós temos mais números da apuração e quem fala com a gente é a Mariana Armentano. Pois é, Mogi das Cruzes tem um novo prefeito eleito hoje, Marcos Mello, do PSDB, com 64% dos votos válidos. Agora, presidente Prudente também tem um novo prefeito. Nelson Bugatti, do PTB, foi eleito com 29% dos votos. E Sorocaba ainda vai ficar em segundo turno. Crespo do DEM teve hoje 45% dos votos, seguido de Raul Marcelo do PSOL, com 25% dos votos válidos. Voltamos com vocês. Obrigada, Mariana. Maria Lídia. Então, nós havíamos, José Neumann, falado, eu disse, agora nós temos que falar do presidente da República, Michel Temer, a imagem política de Temer, que é alvo de todos aqueles que ficaram inconformados com o impeachment, é alvo de ataques permanentes. E sem falar, na oposição legalmente constituída, que são daqueles partidos contra o governo Temer. Temer tem uma fortaleza, ele tem recursos para resistir a essa metralhadora permanente e giratória sobre ele e o governo dele? Eu acho que o problema do Temer não é o pessoal do golpe, porque isso aí é uma bobagem. Eu acho que o problema do Temer é o Temer. Ou seja, eu nunca esperei muita coisa. Aliás, não esperava nada do Temer. Ainda assim, ele está me frustrando. E está me frustrando, inclusive, como articulador político. A candidatura de Marta Suplicy em São Paulo é um desastre. Nenhum político que tenha a história que o Temer tem podia topar uma coisa absurda dessa, levando, inclusive, o André Matarazzo. E ele tinha nome melhor, alternativa, no seu entender? O Partido PMDB inteiro. O próprio... Em São Paulo. Em São Paulo. Eu quero saber em São Paulo. Por exemplo, o André, que foi o vice da Marta. Então não é PMDB. Sim, é do PSD. Ele podia fazer um acordo com o PSD, colocando o André na frente. A Marta foi um desastre, porque a Marta não conseguiu se divorciar do PT. Mas voltando para Temer. Sim, mas aí o Temer... Para Temer na presidência da República, porque nesse um ano e meio que tem pela frente... Dá certo. Quem é o candidato? Se ele der certo, se ele der certo... Quem é o candidato? Seria ele? Ele. Mas ele mesmo, ele disse, e aquilo teve tom de compromisso público e perante aqueles que o apoiam, que ele não será candidato. Esqueça. Isso se esquece? O governo... Isso se esquece na política? Esquece. Esqueça. O Temer é o candidato se ele der certo. É muito difícil ele dar certo ao ponto de se esquecer que ele disse que não seria. Agora, não sendo ele, aí está tudo aberto. É Aécio, é Serra, é Alckmin, é um maluco qualquer, um novo colo que apareça. Agora, se o Temer der certo, nós estaremos afundados na mais complicada crise da história. Muito mais do que já estamos. Aí, seja o que Deus quiser, e, sobretudo, valha nos Deus. Agora, Zé Neumann, o Brasil tem líder, como já teve? Tem grandes nomes o Brasil? Você fala assim, olha, quer saber? Os líderes do país hoje são fulano e ciclano. Nós já tivemos isso. Não é verdade? De correntes de pensamento diferentes, contrárias. O Brasil tem isso. Não. E existe, nas executivas dos partidos, os grandes caciques partidários, abertura para favorecer o aparecimento de novas lideranças? Você enxerga esse movimento? Não. Eu lhe pergunto o seguinte. Hoje, quem ganhou? Quem é o maior ganhador da eleição hoje? Quem foi o maior ganhador da eleição no Brasil hoje? Geraldo Alckmin. Não foi? Sim. Você acabou de... No amor de Deus. Você olha para o Geraldo Alckmin, vê a trajetória dele e pensa nele como um líder, como Juscelino, como Brizola, como Getúlio, como Lula. O Lula é o último líder. O maior presidente da história, segundo o povo. Bom, tirando o Brizola, você fez referência a presidentes da República. Nós estamos falando de uma trajetória em São Paulo de Geraldo Alckmin que foi uma trajetória bem-sucedida. ele vem, ele vem como parlamentar em São Paulo, ele começou, tem carreira política desde a primeira instância, vereador lá no interior, depois deputado estadual, federal, e em função dos créditos que foi conquistando, ele chegou onde chegou, governo do estado, reeleito, eleito e reeleito. Então, é uma trajetória. Não é um líder. É uma trajetória. Mas a pergunta agora, com essa eleição, você reconheceu como um nome nacional. Foi um grande empanoso. Se você gosta ou não gosta, é uma opinião pessoal. Mas no cenário nacional, tem destaque? Não é um líder. Não tem destaque? Por exemplo, você me fez uma crítica, só tinha presidente. Eu te digo o seguinte, um que não foi presidente, Mário Covas. Mário Covas era um líder. Você não havia citado o Covas. Hein? Você havia citado, só que não foi presidente, o Brizola. O Brizola, então estou dizendo o Mário Covas. Agora o Mário Covas. O Ademar de Barros foi muito mais líder do que nunca conseguiu ser presidente. O Getúlio. O Getúlio foi presidente, foi ditador, foi tudo. Há líderes que saltam na história do Brasil. São Paulo não é muito forte nessa matéria de líder. O Fernando Henrique fez a maior revolução social da história da República com o plano real. E doer tanto o Fernando Henrique. Perdeu tudo. E Fernando Henrique, foi interessante você chamar a atenção. Como uma liderança importante no país. Perdeu tudo no segundo andar dele. Fernando Henrique, hoje, em relação ao PSDB, o PSDB escuta o Fernando Henrique quando ele pontifica? Se o Fernando Henrique fosse escutado, o candidato teria sido o André. Não é. Agora o Fernando Henrique foi um grande líder, fez a maior revolução social da história do Brasil e jogou tudo tudo no lixo ao disputar a reeleição. A imagem dele é péssima. Bom, eu peço licença a você, Neumann, mais números da apuração. Com você, Luciana. Isso mesmo, Maria Lídia. Vamos a mais números da apuração com o Mariana Armentano. Pois é, na cidade de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, vai ter segundo turno entre Guti, do PSB, que teve hoje 35% dos votos, e Eli Corrêa do DEM, que teve 22% dos votos. Agora, em Santo André, também vai ter segundo turno. Paulinho Serra, do PSDB, teve hoje 36% dos votos, vai disputar com Carlos Grana, do PT, com 20% dos votos. Em São Bernardo do Campo, que é o berço do PT, não tem nenhum candidato do PT. Orlando Morando teve hoje 45% dos votos. Ele, que é do PSDB, vai disputar o segundo turno com Alex Manente, do PPS, que teve hoje 29% dos votos. Vai ter segundo turno também, em Diadema, Lauro Michels, que é o atual prefeito do PV, teve hoje 48% dos votos. Vai disputar em segundo turno a Prefeitura de Diadema, com o Vaguinho, do PRB, que teve hoje 22% dos votos. Voltamos com vocês no estúdio? Bem, a repórter Carla Rodeiro está na sede do PSDB em São Paulo, onde acontece a festa de comemoração da eleição de João Dória como prefeito. É com você, Carla. Olha, a gente está aguardando a chegada do João Dória, estamos na expectativa, porque o locutor está anunciando que ele está chegando. Ali já chegou o vice-prefeito eleito. Bruno Covas, e a gente tem a informação de que logo atrás, ali vai chegar o João Dória, prefeito eleito de São Paulo, no primeiro turno. Ele vai se encaminhando ali para o palco, onde ele vai fazer o discurso da vitória aos militantes que estão aqui, militantes políticos, dirigentes de partidos aliados que informaram a coligação dele. Estão todos aguardando aqui a chegada de Dória. Parece que ele vai chegar agora. Segundo o locutor ali, ele está chegando pelo corredor de trás. Nós estamos na sede estadual do PSDB em São Paulo, na zona sul, e esse palco foi montado aqui nos fundos da sede. Então, ele desceu lá na frente, deve estar se encaminhando aqui para a parte de trás. Tem muita gente aqui, os militantes que começaram a comemorar logo que o resultado foi consolidado, com cerca de 97% dos votos apurados, e que continuam aqui festejando a vitória no primeiro turno, uma vitória que não era prevista, pelo menos, durante a campanha nas pesquisas de intenção de voto. Já chegou ali o vice-prefeito eleito, Bruno Covas. E a gente permanece na expectativa da chegada de João Dória. Ele que... Ele que enfrentou muita resistência no próprio partido, a gente lembra aqui que a escolha de João Dória causou um racha no PSDB. Ele foi aclamado, candidato do partido, depois que o concorrente dele nas prévias, o André Matarazzo, se desfiliou do PSDB, acusando Dória de comprar votos. Uma acusação que foi endossada por caciques do PSDB, como o ex-governador Alberto Goldman, e também o senador José Aníbal, que, inclusive, fizeram uma denúncia formal ao Ministério Público. E a gente acompanhou também que uma ala tucana chegou a declarar apoio à candidatura adversária de Marta Suplicy do PMDB. Então, aí, o nome de Dória que causou um racha no PSDB, agora ele se mostra como o candidato vitorioso no primeiro turno. Parece que ele está chegando agora. Vamos acompanhar ali. Mais um minutinho. Bem, o João Dória, ele vai chegar aqui acompanhado pelo governador Geraldo Alckmin, que foi o grande apoiador dele, né? E que, por causa disso, inclusive, até alto, junto com o Dória, de uma ação movida pelo Ministério Público, que tem a seguinte acusação de abuso de poder político para o promotor eleitoral, o governador tomeou os secretários em troca de apoio à candidatura de Dória, com a intenção de ganhar mais tempo na propaganda de TV para o candidato Dória. Essa é uma denúncia do Ministério Público. Se a justiça acatar, aceitar essa denúncia, Dória pode ter o diploma cassado, se já o tiver recebido, e para o governador Alckmin, o Ministério Público pede que ele se torne inelegível. Esse é um processo que a justiça deve decidir, deve decidir até o fim deste ano, portanto, antes da posse. A militância aqui está na expectativa da chegada de João Dória, que já deve estar no prédio, já deve estar aqui na sede do PSTV na Zona Sul de São Paulo e deve estar se encaminhando aqui para os fundos do prédio, onde foi montada uma tenda para receber aqui as pessoas, os militantes e o palco onde ele deve fazer o discurso da vitória. Agora há pouco houve um probleminha ali no palco que, segundo os organizadores, tinha mais gente do que a capacidade. Então até o locutor pediu que as pessoas, algumas pessoas retirassem, porque havia ali o problema, o perigo desse palco não atletar o peso. A gente continua aqui na expectativa. Parece que vem vindo o governador Geraldo Alckmin, como a gente adiantou, o governador Geraldo Alckmin e o prefeito eleito João Dória do PSDB. As pessoas estão aqui na expectativa. Bom, Gabriel, a gente volta com você a qualquer momento eu te chamo com outras novidades. eu posso recargar o João Dória o Geraldo está ali também. Levanta a mão, levanta. Está bom, está bom. Está chegando o João Dória. Está chegando. parece que agora o João Dória está chegando. Eu peço mais um minutinho da paciência de vocês para a gente registrar esse momento que de certa forma surpreendeu já que não havia previsão de que houvesse, a não ser até o dia da votação até hoje, não havia essa previsão de que a eleição se definisse no primeiro turno. Então, foi um resultado de certa forma que surpreendeu as pessoas aqui. Elas começaram, elas, claro, estavam otimistas, estavam eufóricas, mas elas também não comemoraram muito antes da hora, não. os militantes aqui esperaram a consolidação das urnas do resultado para poder comemorar. A gente sabe que o prefeito Fernando Haddad já telefonou para o Dória, telefonou mais cedo para a casa dele, quando o resultado já se definiu, ligou cumprimentando Dória pela vitória. Parece que agora parece que agora ele está chegando, porque eu estou vendo alguém acenando ali no fim do corredor. Realmente, tem muita gente aqui na sede. A sede é relativamente pequena, não é um lugar tão grande. E os militantes vieram para cá, vieram políticos do PSDB, candidatos a vereador, políticos dos partidos aliados, que vêm agora cumprimentar João Dória pela vitória. A gente aguarda agora, me parece que ele está chegando, está bem apertado, mas eu acho que ele está chegando, sim. Chegando, sim. Agora sim, agora sim. João Dória consegue chegar até o palco montado aqui no salão. Ele é bastante cumprimentado, abraçado ali pelas pessoas que estão ao redor dele. daqui a gente nem consegue vê-lo direito, porque o palco está bem cheio, realmente. Ele vai se encaminhando ali para o cúlpito, onde ele vai discursar aos militantes, à imprensa que está aqui. Ele está ali atrás, ele passa ali pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, que também está ali no palco. Tem alguns, tem muitos fotógrafos lá em cima também, até difícil dele se movimentar lá em cima. Está chegando agora o Dória, acompanhado do vice-prefeito eleito com o Bruno Covas. ele vai chegar, chegou, chegou até o cúlpito, só falta agora ele conseguir falar. Vai demorar um pouco ainda, porque o Dória está sendo cumprimentado e agora, sim, aplanado pelos militantes que estão aqui. Ele pede para o PSDB fazer aqui uma festa para receber o prefeito eleito João Dória. um movimento ali as pessoas, mas todo mundo está aguardando pela fala dele, né? Ele que acompanhou a apuração de votos na casa dele, ao lado da família e de assessores E que deixou para vir para cá só quando o resultado da votação estivesse definido, estivesse consolidado Então ele aguardou até o fim, até depois de 97% dos votos válidos apurados O candidato agradece a militância que colaborou, que trabalhou na campanha dele E é aclamado pelas pessoas que estão aqui na sede do PSDB, na sede estadual do PSDB em São Paulo Recebe muitos cumprimentos aqui em São Paulo O governador Geraldo Alckmin, nós havíamos dito que ele estaria junto com o Dória Mas parece que ele ainda não chegou, pelo menos até o palco ele ainda não chegou Obrigado Carla, que aguardou pacientemente a chegada do João Dória até o palco Voltamos a falar com Maria Lídia Eu agradeço a José Neumann, comentarista de política do Jornal da Gazeta Muito obrigada Neumann, uma boa noite para você Boa noite para todos nós Uma boa noite a todos e com você Gabriel Muito obrigado Maria Lídia E o programa especial Hora do Voto termina aqui nesse dia histórico É a primeira vez que um prefeito foi eleito no primeiro turno aqui em São Paulo E a cobertura completa sobre as eleições você acompanha amanhã na TV Gazeta Ao longo da programação e no Jornal da Gazeta às 7 da noite Uma ótima noite para você Bom domingo, boa noite Bom domingo, boa noite Bom domingo, boa noite